Salve, salve você que se liga na Cruzeiro Esporte, sejam bem-vindos rapaziada. O negócio é o seguinte, ontem nós tivemos uma live importantíssima do Ronaldo, onde ele falou praticamente sobre tudo que os torcedores estão cobrando, reivindicações. Ronaldo falou sobre reforços, sobre contratações, sobre mineirão, sobre como que vai ser utilizado o dinheiro do Pedrinho, da Alessandro, dentre vários outros assuntos. A gente estava aqui para poder gravar um vídeo, pegando tópico por tópico, porque eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um react aqui, que a gente passa o vídeo do Ronaldo e a gente vai parando aqui para poder comentar os principais pontos. E é isso que a gente vai fazer, beleza galera? Quem está chegando por aí, dá aquele like no vídeo, senta o dedo no like, se inscreva no canal e também ative as notificações, dessa força aí para a gente. E o detalhe, tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião, beleza galera? Não estou aqui para poder representar, estou falando em nome, não, estou falando, simplesmente a minha opinião sobre as coisas que o Ronaldo falou, muitas coisas importantes na live de ontem, beleza? Bora lá! E no final de semana que vem eu estarei em Sete Lagoas para acompanhar o Cruzeirão Cabuloso na primeira semifinal contra o América. Primeiro ponto positivo, beleza? A presença do Ronaldo nesse jogo aí contra o América, jogo de semifinal lá em Sete Lagoas, confirmando que está presente, acompanhar a partida de perto, isso aí é um ponto positivo. Com certeza, né? A presença do Ronaldo ali é um peso a mais ao nosso favor nesse jogo aí contra o América. E já vamos falar direto então do Cruzeiro. Bora! Vocês acompanharam aí o jogo contra o Democrata. de Sete Lagoas, precisamente, não foi um jogo bom, mas... Dá umas travadinhas da live mesmo, viu galera? Enfim, o importante foi a classificação, entendo muito bem que a torcida esteja aí agitada, apreensiva com o jogo que a gente está mostrando nesse momento, mas está tudo dentro da normalidade do que a gente esperava. Houve muitas mudanças durante o mercado, então a gente entende que não tem nada fora do esperado, né? Logicamente a gente gostaria de estar jogando melhor, mas essas oscilações aí são normais ao nosso modo de ver futebol. Ó, a minha opinião nisso aí é o seguinte, eu fico um pouco preocupado observando o desempenho do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, né? Porque o Cruzeiro classificou para a segunda fase, né? Para a fase semifinal ali agora, com 50% de aproveito na competição e com uma grande ajuda do América batendo a Tombense, por três, não sei quando lá que foi, com dois gols do Elton Paulista, que contribuiu demais para a classificação do Cruzeiro. Porque, senão a gente estaria eliminado. E uma outra coisa que me preocupou muito também, dessas oscilações, igual o Ronaldo está falando no Campeonato Mineiro, é que a gente não venceu ninguém como andante. Campeonato Mineiro. E os jogos foram contra Atletique, Pouso Alegre, Democrata e Atlético, né? Se eu não me engano, se eu tiver errado algum aí. E nós não vencemos nenhum desses jogos como andante com 50% de aproveitamento. E realmente, muita oscilação, e isso é que é preocupante. Por exemplo, o Democrata, na última rodada, não tinha vencido ninguém na competição e nós não conseguimos vencer o Democrata. Então, isso aí me deixa um pouco preocupado, sim, porque o nível do Campeonato Mineiro é um. O Toro Brasileiro é outro. Continuo acreditando 100% no nosso elenco, acreditando 100% nos nossos jogadores, na nossa comissão, na nossa direção. E a gente ainda continua trabalhando aí no mercado para tentar reforçar o time. Não esperem nenhuma loucura, não esperem nenhuma contratação de grande porte, porque não vai... Não vai ter, fala o Ronaldo ali. E, na verdade, até uma coisa que, no decorrer aqui do que o Ronaldo vai falar na sequência aqui do vídeo, eu quero comentar depois com mais calma, ele vai falar especificamente sobre essa questão de contratação, mas eu acho que o torcedor cruzeirense tem essa consciência já há muito tempo, que realmente não teremos loucura, não teremos uma contratação de peso e tal, que eu sei o que lá, a gente já tem esse entendimento. Mas o Ronaldo fala algumas coisas no decorrer do vídeo que eu quero comentar, que até uma das cobranças... Vamos lá, vamos para o vídeo. Nós... Eu queria lembrar aos nossos torcedores que... Quando eu comprei o clube, ninguém queria comprar o clube, estava numa situação desesperadora, e era... O seu destino era realmente acabar. E nós fizemos uma grande temporada no ano passado, com pouquíssimo dinheiro, e... Esse ano, temos um pouco mais de dinheiro para fazer o elenco, e melhoramos, na minha opinião, melhoramos muito o elenco, com contratações importantes, até mesmo... A torcida e a imprensa concordaram que o elenco melhorou muito. Então... O que eu quero dizer para vocês é... Tenham sempre presente aí a memória, sei que o torcedor vive de resultado. Até uma pergunta aí que eu faço para vocês, tá? Só por curiosidade mesmo, eu queria que quem estivesse vendo o vídeo deixasse no chat a sua opinião. Vocês acham que eu, hoje, do jeito que está, o elenco 2023, ele é melhor do que o elenco 2022? Eu estou... É só por curiosidade mesmo, né? Só porque o gol foi dito ali, eu quero saber a opinião da galera. O clube que encontrei estava realmente na UTI, em estado gravíssimo, e hoje ele está, para fazer uma metáfora, para que me entenda bem, é que... O clube hoje está no quarto, mas ainda estamos no hospital, tá? O Cruzeiro... Ele vai ser um clube sustentável. Isso não quer dizer que não sejamos competitivos, nós seremos competitivos. Portanto... O que eu falo, na verdade, para a grande maioria do torcedor cruzeirense, e a grande maioria entende a situação que viveu os anos anteriores, o ano passado, e a situação que a gente vive hoje. Mas temos também uma minoria barulhenta que faz a opinião de acordo com alguns jornalistas irresponsáveis que escrevem algumas bobagens aí. Antes da gente entrar nesse ponto, igual o Ronaldo já começa a direcionar a fala, o que a gente espera, igual ele fala assim, que a gente tenha um time competitivo. E o meu principal questionamento, nesse momento, é exatamente isso. É que o Cruzeiro chegue na Série A, que falta pouco mais de um mês, para poder começar a Série A, e pouco menos de um mês, para poder encerrar a janela de transferência, agora, nesse primeiro turno, nesse primeiro semestre, vamos dizer assim, que o Cruzeiro chegue lá com esse time competitivo. Porque hoje, eu acho que o Cruzeiro tem um elenco com condições de brigar contra o rebaixamento. Então, o Ronaldo fala que vai chegar alguns reforços, e aí, a gente faz essa relação aqui de quantidade versus qualidade, né? A gente está contratando, mas como é que está sendo a qualidade dessas contratações? O Cruzeiro fez algumas boas contratações, para mim, o próprio Gilberto, o Nicão, são alguns jogadores que eu vejo com bons olhos, o Wesley, que o Cruzeiro fez até um investimento para poder trazer o jogador, só que, infelizmente, não está rendendo, mas que a gente possa chegar no Campeonato Brasileiro com um time competitivo. Não estou falando competitivo para brigar por título, não. Mas também para a gente não passar sufoco durante 38 rodadas, que esse aqui é o meu medo. E que a gente tem que saber lidar com isso também. Por exemplo, num momento difícil, no Campeonato Mineiro, é só chegar ali, abrir a câmera, e falar que o Cruzeiro tem que contratar, Ronaldo abre o cofre, tira o escorpião do bolso. Isso não é assim que se faz, rapaziada. A nossa gestão é uma gestão eficiente, sustentável, e é assim que a gente vai trabalhar. Logicamente, a gente quer o apoio de todos vocês, de todo torcedor. Mas a gente vai continuar na nossa missão de fazer com que o Cruzeiro seja grande novamente. Vamos lá. O Cruzeiro não vai ser grande novamente. Grande o Cruzeiro era, e nem grande. Na verdade, é gigante. Sempre foi, nunca vai deixar de ser. Nós somos um clube gigante que está passando por um mau momento. Nós não vamos voltar a ser grande. Pelo menos na minha forma de pensar. E outra coisa, quando o Ronaldo fala ali, ah, mas a minha gestão é eficiente, sustentável. Isso aí, no meu ponto de vista, está mais do que aprovado. E o torcedor também aprova uma gestão eficiente, uma gestão sustentável, uma gestão que não faz loucuras financeiras, que não dá um passo maior do que a perna. Isso aí tem meu apoio, e eu acredito que tem também o apoio da maior parte da torcida do Cruzeiro. Só que, dentro da nossa realidade financeira, o meu questionamento é, não sei se de repente o critério que a gente está usando ali para algumas contratações, porque a gente vê que, às vezes, muitos jogadores que não estão servindo para equipes, que não estão nem disputando, às vezes, uma Série A, são as apostas que a gente está trazendo aqui para poder compor o elenco. Sendo que a equipe titular que o Cruzeiro tem hoje, ela ainda precisa de reforço. Então, esses jogadores que estão chegando aí, às vezes, para poder compor o elenco, alguns sim, com uma perspectiva, o Marlon, de repente, algumas outras atletas, mas muitas contratações aí que a gente fica meio que sem entender e o Campeonato Brasileiro está chegando. E quando o Ronaldo fala ali que a grande maioria está apoiando, sim, e da minoria barulhenta, e é barulhenta mesmo, a torcida do Cruzeiro é uma torcida que cobra muito. Às vezes, o time está brigando por ti, está lá em cima, está nas cabeças, o torcedor está cobrando, está reclamando. Isso é um perfil da torcida do Cruzeiro. Inclusive, até uma coisa que tem que acostumar. E olha que a torcida está nem botando pressão ainda, porque as coisas, a princípio, estão caminhando. Mas esse tipo de pressão da torcida do Cruzeiro é daí para mais, sempre. Mas nesse momento não é. A gente tem total consciência de que vamos passar por momentos difíceis durante o ano. eu não queria que vocês esquecessem desse passado recente que a gente tem vivido aí e da situação que a gente se encontra hoje. É muito fácil aqui. Vamos ver só alguns torcedores aqui. Nós vamos falar também do Pedrinho BH para esclarecer alguma coisa. Apesar de que nós tivemos um comunicado oficial para esclarecer a história do Pedrinho. O Pedrinho que todos nós sabemos, todos vocês conhecem muito bem. O Pedrinho é um cara extremamente importante na história do clube. Ajudou inúmeras vezes. E o Pedrinho praticamente é o cara que a gente escolheu para ser o nosso parceiro. É um cruzeirense fanático. Ama o Cruzeiro de paixão. Só que agora ele está vendo também uma oportunidade de negócio. o que nós fizemos. Ele está vendo também uma oportunidade de negócio como o Ronaldo também viu um tempo atrás. Basicamente foi um empréstimo. uma espécie de empréstimo que pode ser convertido em ações da minha empresa que detém aí o 90% da SAF do Cruzeiro. tanto é uma oportunidade de negócio também. E ele vê e acredita seriamente na nossa gestão. Ele não vai ter nenhuma interferência na nossa gestão. como alguns falaram aí nas suas lives e nos seus veículos de informação o Pedrinho não vai ter nenhuma gerência dentro da nossa gestão do Cruzeiro. Mas a gente está muito feliz de aproximar com ele cada vez mais. E o Pedrinho é um cara sensacional e para mim isso é uma grande notícia. Aí o torcedor pode vir e falar ah e o dinheiro por que não contrata então? Bom vocês devem saber a herança maldita que a gente herdou da associação e mais uma vez o Ronaldo repetiu essa palavra algumas vezes durante a live herança maldita me incomodou um pouquinho esse termo só para poder ele fala de herança maldita se referindo às dívidas e depois ele fala de uma herança maldita mais para frente também se referindo ao Mineirão. Mas mas vamos lá porque já sabia né? Peço que vocês puxem um pouquinho da memória e lembrem um pouquinho da situação que eu encontrei o clube. Esse dinheiro ele é para a gente terminar o ano para o fluxo de caixa para as despesas operacionais pagar salário enfim com esse dinheiro com essa operação a gente está garantindo que a gente termina um ano saudável. não temos previsto gastar com esse dinheiro fazer contratações dito isso eu quero dizer que eu estou muito feliz mais uma vez de que o Pedrinho está junto com a gente aí está junto do Cruzeiro enfim dando seu apoio e juntando seu nome ao nosso para a gente continuar nessa nessa caminhada forte aí para um futuro brilhante aí para o nosso Cruzeiro. então se alguém tinha expectativa se de repente o Pedrinho fosse estar ali de alguma forma participando de decisões participando ali gerenciando junto com a equipe do Ronaldo o Ronaldo deixou claro que isso não vai acontecer o Pedrinho não vai ter qualquer tipo de interferência como disse o próprio Ronaldo então é mais uma vez o Pedrinho salvando o Cruzeiro mesmo ajudando colaborando mais uma vez como o Ronaldo falou esse dinheiro que está sendo aportado agora ele será usado para poder manter o operacional do Cruzeiro ao longo da temporada 2023 salários e todas as outras situações e para a gente que também estava na dúvida teremos contratação com o dinheiro do Pedrinho não e o Ronaldo foi bem claro que esse dinheiro não será direcionado para contratações o perfil de contratações do Cruzeiro para poder montar o elenco terminar de montar esse elenco para disputa do Campeonato Brasileiro vai ser esse aí que a gente já está vendo no dia a dia chegou recentemente o Jussa agora Marlon agora Richard vai ficar mais ou menos nesse nível aí mas a chegada do Pedrinho de qualquer forma super importante mais uma vez mostrando o tanto que o Pedrinho sempre que dá colabora com o clube bom eu tenho visto estou vendo aqui no chat tanto no Youtube quanto no na Twitch perguntando muito sobre o Alisson o Alisson teve uma indisciplina e não compareceu ao treino por isso está sendo punido pela direção do futebol e fora isso não tem nenhuma outra penalização não pensamos em vender o Alisson pensamos sim em continuar em formar o atleta fazer com que ele cresça fazer com que ele melhore e que esses atos de indisciplina só vai prejudicar ele logicamente prejudica a gente também porque é um atleta importante mas ele ainda vive um processo de formação também então vocês que estão preocupados com o Alisson nós não vamos vender o Alisson tá bom? notícia importante essa aí do Alisson porque quando surgiu essa informação que ele não tinha sido relacionado para o jogo estava treinando separado aí vieram muitas notícias falando que ele já estava de saída que não queria permanecer no Cruzeiro não quer que já estava indo para outros clubes que o Inter poderia ser até o destino o Ronaldo vem e fala que não, não vai sair está nos planos inclusive hoje ele já voltou a treinar junto com o elenco do Cruzeiro fez o treino junto com os jogadores da academia depois também fez o treino em campo o Cruzeiro fez questão de destacar isso em várias fotos do dia de treino então a princípio com a palavra do Ronaldo vacilou pisou na bola correção e agora o cara mantém a cabeça no lugar para seguir daqui para frente se foi isso mesmo não dá mole não né Wallace pelo amor de Deus meu filho uns poucos estão salvando o time vamos falar do Mineirão também que muita gente está falando aí os resultados o jogo mandante bom nós não vamos mudar a nossa postura por resultado o Mineirão é mais uma herança maldita que a gente recebeu do passado as taxas abusivas que o Mineirão operava conosco ou com qualquer outro clube com o Atlético Mineiro com a América tem o seu próprio estádio mas essas taxas nós não vamos mais aceitar e nós não estamos negociando com eles mais nós vamos jogar durante o ano de 2023 no Independência o estádio do América é o acordo que nós temos é o que nós temos para esse ano estamos falando com o governo do estado de Minas Gerais para encontrar soluções mas ainda não temos e no paralelo também a gente está trabalhando em outras opções mas isso é uma novela que não vai ter fim tão cedo ok rapaziada portanto peço mais uma vez que o torcedor entenda a nossa posição entenda esse momento difícil continue apoiando o time porque a gente está pensando ao longo prazo e essas decisões que tomamos são sempre tomadas pensando no longo prazo nós não seremos mais reféns de taxas abusivas do Mineirão ok rapaziada ok rapaziada vamos ver bom ele vai mudar de assunto agora eu quero falar esse negócio do Mineirão o negócio é que está claro o Cruzeiro está irredutível quanto a isso aí e o Ronaldo está apostando muito da interferência do governo nessa situação para poder resolver ele até fala depois na live também que o Cruzeiro tem sim essa intenção de ser dono do Mineirão e tal mas o problema é que como é que fala é ônus e bônus né ônus e bônus porque igual por exemplo a briga está comprada já está claro nisso aí mas qual que qual que são os prós e os contras né os prós é que vai dar certo se Deus quiser lá na frente e o nosso objetivo o objetivo do Ronaldo né de estar ali à frente do Mineirão a gente espera como torcedor que dê certo os contras é que até lá fica complicado para o torcedor né de estar longe do Mineirão a gente está vendo aí o programa de sócios do Cruzeiro teve uma queda aí de 10 mil sócios torcedores né financeiramente né quanto é que dá isso aí na ponta do lápis né 10 mil sócios torcedores a menos né em valor mesmo em dinheiro em grana né e gera também querendo ou não até o torcedor muitas vezes que está fechado nisso aí mas ele também por outro lado ele está insatisfeito porque não está tendo um jogo no Mineirão né então tem esse esse entendimento sim por parte do torcedor mas eu espero que esteja tudo na ponta do lápis aí também da galera do Cruzeiro é e isso né queda de número de sócios insatisfação de torcedores e tal nessa situação eu igual o Ronaldo fala ali isso aí ele vai falar mais pra frente né isso aí vai demorar pra se resolver rapaziada né igual o Ronaldo fala isso não vai se resolver da noite pro dia então a paciência que o torcedor vai ter que ter nisso aí também vai ser longa tá porque esse negócio não resolve da noite pro dia é igual a gente fala se é certo ou se é errado é outra história mas a Minas Arena tem um contrato né então pra quebrar um contrato ainda mais nos valores que foram investidos lá pela empresa não é brincadeira tem multa recisória por isso que o governo tá entrando no meio aí e vamos ver até quando né vai perdurar essa situação o fato é o cruzeirense quer jogar no Mineirão não tem jeito né é onde que a gente onde que é a nossa casa né o Ronaldo até fala ali mais na frente que não o Cruzeiro não tem casa o Cruzeiro tem casa sim a casa do Cruzeiro é o Mineirão todo mundo sabe disso mas vamos lá bom notícia boa D'Alessandro confirmado aí seja muito bem-vindo D'Alessandro que tem uma história incrível no futebol brasileiro vai se juntar a partir de quinta-feira seja muito bem-vindo aí o Ronaldo fala ali da chegada do D'Alessandro que seja muito bem-vindo aí também o D'Alessandro como coordenador de futebol do Cruzeiro vamos ver como é que vai ser o trabalho do D'Alessandro né seu primeiro trabalho na gestão do futebol como gestor de futebol o que que a gente tem mais aqui calma aí tanta coisa que eu já tô me perdendo aqui eu fico olhando aqui o chat também pra ver se pra tentar acompanhar vocês no chat e não a minha pauta aqui mas é a gente pode voltar daqui a pouco também pra falar de algumas coisas por exemplo ali ó o Gile 2023 mandou contrata Ronaldo é não sei se você chegou a ouvir o que eu falei agora aí não é uma questão de contratar questão é que a gente tá ressuscitando o clube estamos ressuscitando o clube o Cruzeiro tá sendo ressuscitado é muito fácil você chegar aí escrever contrata que nem eu vi alguns influencers jornalistas ah Ronaldo tira o escorpião do bolso é muito fácil é muito fácil você chegar e falar isso mas eu quero dizer o seguinte você jornalista também você chegar e falar isso é de uma tamanha irresponsabilidade você tá sendo irresponsável porque você também não tá tendo a memória do que aconteceu no passado com o Cruzeiro aqui não se trata de dinheiro aqui se trata de fazer uma boa gestão e se você acha que é só contratar é então porque na minha opinião não sabe de futebol não sabe o que envolve isso tudo não sabe a herança maldita que a gente tá tendo que lidar todo santo dia então é é muito fácil você chegar aí e falar ah contrata traz o Messi traz o Neymar não é assim rapaziada não é assim e eu não tô aqui desabafando com um torcedor em muito menos com um jornalista é eu acho o seguinte se a gente quer ter essa relação próxima eu passo a minha visão e vocês entendem se quiser é uma questão de educação num novo projeto portanto portanto antes de falar contrato é contrato tira o escorpião do bolso o escorpião não tá mais no bolso e todo dinheiro aí que tá entrando a gente tá botando no clube pra salvar o clube ah o resultado não tá não tá saindo ok paciência mas tamo aí ó semifinal do mineiro mais uma vez com possibilidade de afinal não adianta também sofrer por antecipação cadê o o crédito que a gente tem cadê a confiança a única coisa que eu peço é o apoio de vocês a única coisa que eu peço o apoio de vocês que incondicionalmente apoia o time apoia o time porque nós vamos sair dessa situação eu garanto pra você nós vamos sair dessa situação é ninguém falou quero repetir aqui ninguém falou que a gente ia disputar libertadores que a gente ia ganhar título ninguém falou isso ninguém mentiu pra vocês ninguém iludiu vocês agora vem os cagadores de regras e fala ah tem que contratar ah tem que fazer um time competitivo amigão até papagaio fala né agora administrar uma empresa um clube de futebol isso não é pra qualquer um não e eu volto a lembrar a vocês quem já esqueceu o passado recente a situação que o clube tava a herança e os problemas que eu tenho todo santo dia sobre a herança maldita que eu herdei do da associação portanto peço muito mais responsabilidades aos jornalistas na hora de comentar esse assunto porque chegar ali e falar um monte cagar um monte de regras amigão isso aí é fácil é fácil isso me desculpa mas isso me tira um pouco do sério eu fico extremamente chateado extremamente chateado com 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 isso precisava falar isso pra vocês aqui ó vamos lá eu esperei o Ronaldo a fala completa do Ronaldo que foi a parte mais forte né essa aí da live dele pra poder comentar depois né então ele falou tudo ali agora eu venho com a minha opinião a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte é você tem o nosso apoio Ronaldo você pode ficar tranquilo quanto a isso você tem o apoio do torcedor do Cruzeiro mas mesmo o torcedor que te apoia às vezes ele não vai concordar com uma contratação ou ele não vai concordar às vezes com um jogador que tá saindo e ele vai te questionar isso é do futebol isso é do futebol né igual quando o Ronaldo fala ali ah mas tá achando que eu vou contratar o Ronaldo e o Messi gente não tem torcedor do Cruzeiro louco aqui pedindo pra contratar Ronaldo Cristiano Ronaldo e contratar o Messi não o que o torcedor do Cruzeiro quer é um time competitivo pra disputar uma Série A essa que é a preocupação do torcedor que pro Ronaldo ali igual ele fala não pros cagadores de regra que não sei o que lá que tá falando pra contratar que não sei o que lá e eu acho que sim que uma das coisas que pode solucionar a preocupação do torcedor são contratações de qualidade e aí o time começar a render dentro de campo e aí a coisa vai ficando num clima mais leve agora mais uma vez repetindo o apoio da torcida você tem Ronaldo vou falar por exemplo aqui no meu caso aqui mais uma vez me pegando falando de mim né sócio torcedor inclusive meu sócio venceu recentemente deve ter um mês que meu sócio venceu eu tô até precisando fazer a renovação do sócio produtos oficiais né e por exemplo a gente que trabalha na empresa a gente tem acesso aos estados o objetivo de hoje de ser sócio é ajudar o clube né como já sou há alguns anos né a gente compra os materiais a gente vai nos jogos a gente divulga aqui canal oficial a gente colabora da forma que a gente pode aí por exemplo se o Cruzeiro vai lá e faz a sua contratação dentro da nossa realidade sabendo até onde a gente pode chegar e de repente o torcedor fala não acho que esse aqui não tá legal não acho que o time não tá legal aí o cara é cagador de regra aí eu já não entendo futebol é exatamente isso cara futebol é exatamente isso montou o time o time tá bom o time tá ruim vamos falar do time que não sei o que e tal essa contratação foi boa nossa contratação não foi ruim não vou melhorar o time não pode falar também né isso aí eu 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 não não achei tão legal assim pelo menos da forma que foi dito ali não né as coisas acontecem exatamente dessa forma e inclusive hoje no futebol o cara pra ser torcedor é muito caro velho não é barato ser torcedor hoje em dia não porque o cara pra ser torcedor do time ele tem que pagar lá mensalmente o plano de sócio aí se quer ir num jogo tem que pagar mais a diferença lá com desconto do valor do ingresso aí se quer comprar uma camisa oficial tem que lá pagar o valor que tá a camisa oficial hoje né aí vai chegar lá pra poder assistir um jogo é 30, 40 conto um estacionamento aí vai vai comprar 3, 4 ingressos é 300, 400 reais pra poder ir com a família vai fazer um lanche é quase mil conto pro cara poder assistir um jogo velho com a família não tá barato não e aí se o cara que já tá fazendo isso tudo às vezes não tá não tá achando legal ou não tá concordando com certas com certas contratações o cara não pode falar e mais uma vez tá gente e isso não é não é não entender o momento do Cruzeiro não cara tá mais do que tá mais do que compreendido a gente sabe da dificuldade financeira que o Cruzeiro tá passando a gente tem essa noção e repito não tão falando pra gente ir lá contratar o Dudu do Palmeiras nem buscar Bruno Henrique no Flamengo nem Everton Ribeiro não é isso que a gente tá falando não cara mas é chegar na Série A com a condição de pelo menos chegar lá e falar vamos ficar aqui décimo décimo segundo tranquilidade não passar sufoco o ano inteiro essa que eu acho que é a principal questionamento do torcedor e uma coisa que eu falo aqui pro Ronaldo é isso fala cara isso vai acontecer demais pro Ronaldo de pressão de não concordar às vezes com uma fala isso faz parte do futebol cara entendeu uma coisa eu até falo aqui uma coisa se alguém chegasse e falasse assim ah o Ronaldo é um safado um pilantra sem vergonha vagabundo não velho não tem ninguém falando isso aí beleza aí sim desrespeito não tá certo não tá legal agora falar pô essa contratação aqui pô contrata vamos melhorar fulano e tal que não sei o que lá aí eu acho que o torcedor tem direito sim de fazer esse questionamento o que não pode haver é desrespeito na minha opinião e mais uma vez pra poder fechar aqui minha fala que quando a gente fala essas coisas a galera acha que a gente tá contra né não o Ronaldo tem o apoio da torcida do Cruzeiro e a gente tem total noção do momento que a gente tá passando a gente sabe que o objetivo ele é a médio e longo prazo tranquilo? Lucas underline bento 21 pode explicar porque o Cruzeiro jogando fora de BH eu posso explicar sim amigo nós não temos um estádio não sei se você percebeu isso aí eu achei que ele foi até um pouquinho deselegante com o cara que o cara perguntou assim por que o Cruzeiro não tá jogando em BH é uma pergunta pertinente igual por exemplo esse jogo agora que foi lá no Espírito Santo por que que não foi em BH uma pergunta velho o cara não tá é uma dúvida às vezes do torcedor o Ronaldo falou assim não porque a gente não tem um estádio caso você não tenha percebido até que meio que meio que sarcástico ali eu achei meio desnecessário nós não temos um estádio quando eu comprei o clube não tinha estádio pelo contrário tinha uma dívida lá no Mineirão que a gente tá pagando essa é a herança que eu recebi do Cruzeiro vamos lá você não recebeu essa herança do Cruzeiro né isso aí tá tudo dentro do que foi apresentado quando houve a compra do clube né herança é o seguinte a pessoa morreu e aí quem que fica com isso aqui fica aqui o fulano que é o sobrinho não isso aqui é o filho você recebe a sua herança né na verdade você fez uma compra e dentro dessa compra tinham vários desafios essa situação com o Mineirão a dívida da associação dentre outros fatos né então não há uma herança maldita né há problemas pra resolver que todo mundo já tava ciente quando chegou aqui no Cruzeiro não é que tinha estádio e eu vendi o estádio não não tinha estádio o Mineirão nunca foi nosso eu adoraria que o Mineirão fosse nosso e muito provavelmente vai ser tomara muito provavelmente vai ser mas vai levar tempo e essa negociação vai demorar o tempo que que vai demorar eu não sei quanto tempo isso vai demorar mas de qualquer maneira nós não vamos aceitar as taxas abusivas impostas pela Minas Arena Entendemos que eles tem que ganhar dinheiro sim mas nós também nós também se nós colocamos gente lá o direito tem que ser nosso não adianta chegar lá vamos jogar lá e os camarotes são da Minas Arena calma aí não é assim a receita tem que ser nossa tem um custo o Mineirão ok nós pagamos o custo agora o que nos diz respeito nós queremos ser donos sim mas isso é uma briga que vai demorar rapaziada vai demorar vai demorar bom da situação do Mineirão é isso o Cruzeiro tem esse desejo de ser o dono do Mineirão tá comprando essa briga pedindo aí o auxílio do governo né espera que o governo interfira nisso aí mas é como o próprio Ronaldo falou né isso não tem um prazo a gente não sabe quando isso será resolvido né se será resolvido enquanto isso o Cruzeiro com esse contrato com independência esporadicamente fazendo ali alguns jogos fora de BH é paciência nesse sentido tá mas o Mineirão sim pelo menos meu modo de entender ele é casa do Cruzeiro sim tranquilo desde sempre foi a casa do Cruzeiro o Mineirão tanto que todas as nossas conquistas as nossas glórias as nossas páginas heróicas e mortais foram construídas ali na toca 3 tranquilo pelo menos é o meu modo de enxergar dito isso pessoal só pra gente poder fechar aqui né das coisas que o Ronaldo falaram é e pra deixar claro mais uma vez o nosso apoio você já tem Ronaldo tranquilo da torcida do Cruzeiro você já tem esse apoio todo mundo acredita nesse projeto sim a médio e logo um prazo só que no decorrer desse caminho você vai ser questionado cara faz parte do futebol beleza tô voltando tô até sendo um pouco repetitivo nisso mas são coisas que acontecem principalmente quando os clientes da empresa vamos colocar assim eles estão ali injetando dinheiro na empresa também mensalmente entendeu e não é pouco dinheiro não cara se você for parar pra olhar na soma das coisas somando todas as coisas né sócio camisa viagem ingresso transporte alimentação logística e por aí vai então o negócio é esse o Cruzeiro tem aí pouco mais de um mês pra poder encerrar essas contratações e vir com o time competitivo pra Série A que é o que o torcedor cruzeirense deseja beleza galera se você chegou até aqui no vídeo dá um like aí pra gente dá aquele likezão se inscreve no canal e também ativa as notificações e deixa a sua opinião também a gente falou muita coisa comentou muita coisa deixa a sua opinião aqui no comentário pra gente também beleza valeu demais hein Cruzeiro Esportes imprensa parcials e branca vamos junto